Lennox Lewis é um ex-boxeador que lutou de 1989 até 2003. Ele foi campeão do mundo 3 vezes na categoria dos Pesos Pesados, onde lutou e venceu grandes atletas como Donovan Ruddock, Tommy Morrison, Oliver McCall, Shannon Briggs, Evander Holyfield, Mike Tyson e Vitaly Klitsch. Ele é considerado um dos melhores pesos pesados de todos os tempos e se aposentou com um cartel impressionante de 41 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, sendo 32 vitórias por nocau. E são dessas duas derrotas que nós vamos falar hoje. Saudações meus nobres, tudo bem com vocês? Hoje vamos relembrar como foram as derrotas de Lennox Lewis. A primeira derrota foi para Oliver McCall. Era a terceira defesa de título mundial de Lewis e o escolhido vinha com um recorde não tão impressionante de 25 vitórias e 5 derrotas. Suas vitórias foram contra lutadores sem muita expressão mundial. Já as suas derrotas aconteceram contra desafiantes ao título como Harley Norris e James Buster Douglas. Com um apoio incomum de Don King, Oliver McCall se tornou o desafiante número 1 ao título. A luta aconteceu no dia 24 de setembro de 1994 em Londres, e cerca de 7 mil pessoas assistiram a luta. Onde Lennox Lewis, como favorito, ganhava uma bolsa de 3,5 milhões de dólares, enquanto McCall ganhou uma bolsa de 1 milhão de dólares. O primeiro round não foi muito movimentado, com Lewis tentando se aproximar com Jabs, enquanto McCall esperava um erro de Lewis para deferir um poderoso soco. O segundo round começou com Lewis mais agressivo. Mas, quando ele tentou acertar um direto, Oliver McCall contra-atacou com um poderoso direto que levou Lewis à lona. Lewis chegou a se levantar, mas estava demonstrando que os danos do golpe haviam sido muito grandes. O árbitro então decide por encerrar a luta, dando a vitória a McCall. Essa luta foi muito polêmica, pois Lewis considerava que podia continuar na luta, enquanto o árbitro considerava que fez o certo, evitando que danos maiores acontecessem, o que acabaria com a carreira de Lewis. Uma curiosidade sobre o pós-luta é que, enquanto Lewis dizia que tinha sido pego por um golpe de sorte de McCall, o treinador de McCall dizia que tudo tinha sido planejado. Lewis então decidiu que iria demitir o seu treinador atual e contratar o treinador que era então treinador de Oliver McCall. Oliver McCall e Lennox Lewis chegaram a se enfrentar novamente no futuro, em uma luta bizarra que já comentamos aqui no canal. E se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Hassin Raman Depois de defender o título três vezes no ano de 2000, Lennox Lewis apostava tudo com uma super luta contra Mike Tyson. Entretanto, Tyson recebeu uma punição e ficou impedido de lutar durante um ano. Os dois chegaram a se enfrentar posteriormente em uma luta que já comentamos aqui no canal. Com isso, Lewis decidiu marcar a sua próxima luta, enquanto negociava uma luta contra Mike Tyson, ou uma unificação pelo título mundial contra José Ruiz. A luta contra Raman aconteceu no dia 22 de abril de 2001, em Brachpan, Gautengen, na África do Sul, que está a 5.200 pés acima do nível do mar. Raman chegou em 27 de março para ter mais tempo de se ajustar à alta altitude. Mas Lewis não chegou até no dia 10 de abril. Lewis treinou em Las Vegas, que fica a 2.000 pés de altitude do mar. Ele treinou em Las Vegas para que também pudesse filmar suas cenas de participação no filme Ocean's Eleven. Os quatro primeiros rounds foram muito apertados, com Lewis à frente segundo os árbitros. E no quarto round, Raman começou a ser mais agressivo, disparando vários socos contra Lewis, que reagiu e acertou fortes socos em Raman. Já no quinto round, Lewis começou a disparar apenas socos diretos, tentando acertar um golpe poderoso que pudesse nocautear Raman, abandonando assim os jabs. Mas, Raman se defendeu muito bem e começou a acertar golpes poderosos em Lewis. Perto do final do round, Raman virou o jogo, acertando vários jabs contra Lewis, encurralando ele nas cordas. Aproveitou o momento em que Lewis abaixou a guarda e Raman atacou com o poderoso direto de direita, que levou Lewis ao chão, onde não conseguiu mais se levantar. Lewis tinha uma cláusula de revanche em seu contrato, que assim que foi declarado perdedor, disse que queria essa revanche, e que apesar de Raman ser o campeão atual, isso não duraria mais do que uma luta. Lewis ainda lutou mais 3 vezes profissionalmente. A revanche contra Raman, onde ele venceu por nocaute no quarto round. A tão esperada luta contra Mike Tyson. E a sua última luta contra Vitaly Critico. E é isso pessoal, essas foram as derrotas do campeão Lennox Lewis. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. E para não perder mais nenhum vídeo do canal, clique no gongo das notificações.